Olá. Sou Miguel 1994, e estou contente. Porque Portugal goleamos por 7 a 0, frente à Estónia. Depois de mais de meia hora com poucas oportunidades de golo, Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo abriram a torneira, com um golo de belo efeito. Trivela de Quaresma da esquerda com o pé direito teleguiada para Cristiano Ronaldo, em mergulho, marcar de cabeça. Estava aberto o caminho para uma muralizante goleada antes da partida para Paris. Até ao intervalo foram mais dois e na segunda parte mais quatro. Portugal marcou aos 35 minutos, golo de Cristiano Ronaldo. Aos 39 da primeira parte, golo de Ricardo Quaresma. E antes do intervalo, que grande golo de Cristiano Ronaldo, outra vez. Na segunda parte, Danilo Pereira fez o quarto golo aos 55 minutos. O quinto golo foi um alto golo de Karol Metz, aos 61 minutos do jogo. Quaresma faz o 7 a 0, aos 77. O oitavo golo aos 80 minutos do jogo, golo de Eder. Estes pezinhos de Quaresma prometem fazer furor no Euro 2016. Já tinha encantado com uma trivela no dragão e esta noite voltou a ser destaque com mais uma trivela e um golo de belo efeito, além de todo o manancial de recursos técnicos que o extremo do Besiktas derramou esta noite no Estádio da Luz. No primeiro teste fez dupla com Rafa, agora contou com a companhia do amigo Ronaldo. E que dupla? Abriu o caminho para a goleada com a sua imagem de marca, uma trivela a dar as boas-vindas a Ronaldo. Logo a seguir, fez indiciar ainda mais o zon de fotos sobre as suas botas, com um surpreendente chapéu, outra vez sobre a esquerda, sobre Londraque, saindo-o a festejar muito antes da bola beijar as redes. Já na segunda parte voltou a encantar as bancadas com um remate de letra. Fez ainda assistência para Danilo, na marcação de um pontapé de canto, antes de voltar a festejar a passe de Renato Sanches. Uma noite em cheio. O próximo vai ser a doer contra a Islândia no dia 14 em Saint-Tien. Força Portugal!